e eu vou mostrar como recortar uma imagem aqui no witer ok vamos lá primeira coisa que eu vou fazer eu vou inserir a imagem você pode clicar em inserir figura clicar e aí você pode abrir aqui a imagem que você deseja adicionar aqui no witer deixa eu pegar qualquer imagem essa aqui ok e também você pode já pegar a imagem dentro da pasta e arrastar para dentro do witer mas agora como que eu faço para poder recortar eu posso vir aqui nesse botão recortar figura eu posso vir e formatar figura e recortar posso clicar também com o botão direito em cima da imagem e posso escolher a opção recortar e agora eu tenho esses pontos que aparece aqui ao redor da imagem e eu posso fazer um recorte nela eu posso recortar a imagem tá vendo muito bacana olha só eu quero pegar esse pedacinho aqui ó então você pode fazer o recorte na sua imagem do jeito que você quiser você pode excluir um pedaço basta você fazer e arrastando esses pontos e deixando selecionado onde você quer que a imagem seja recortada no caso eu recortei todo aquele pedaço e deixei apenas a imagem aqui do computador obrigado até o próximo vídeo não se esqueça de se inscrever no canal